Por volta das 20 horas aí, as equipes aí abordaram uma mulher em atitude suspeita na Avenida Ângelo Moreira, da Fonseca. A mesma correu da equipe, acabou se evadindo. Eles conseguiram abordá-la aí e com a mesma foram localizadas sete pedras de craque, totalizando em nove gramas e vinte e nove reais em espécies, em espécies em dinheiro. Foi dado voz de prisão à mulher de vinte e sete anos e a mesma foi encaminhada à sétima ECP. Esse local é um local que há a transição ali de indivíduos que consomem droga e traficam também, então o pessoal costuma já fazer esse perímetro de abordagem para que possam identificar esses indivíduos. E a segunda situação, como que foi? Tivemos uma situação às onze horas da noite, próximo à Rua Profeta Isaías, no Parque Dom Pedro II, bem atrás de uma boca de fumo já conhecida ali do bairro. O pessoal avistou um veículo Fiat Uno estacionado, em seguida o proprietário do carro tentou fugir, abandonou o veículo e mencionando que tinha parado de comprar drogas, na casa estava em frente e tal, e o pessoal começou a fazer revista nas proximidades. A gente já sabia desse ponto de vendas de drogas e abordaram outro indivíduo suspeito. Adentraram essa residência no fundo desse ponto de drogas aí e localizaram três tipos de entorpecentes aí. maconha, crack e cocaína e também R$ 655,00 em espécie. Também foram localizados diversos aparelhos eletrônicos característicos aí de serem troca, base de troca da droga, provavelmente produtos de furto e roubo. O Fiat Uno também, os documentos estavam atrasados, estavam totalmente irregular, foi trazido até o 25º Batalhão. Então, provavelmente, esse é um ponto aí que foi transferido da casa da frente para essa casa. Normalmente, quando há vários tipos de drogas, é uma boca que atende vários, o fluxo é muito grande. Então, nós já tínhamos essa informação da movimentação de pessoas, a equipe da Rotam foi e abordou e teve um excelente trabalho na prisão aí do indivíduo de 48 anos.